O Menino nasceu Como um filho se nos deu Ele é o próprio Deus E vive em mim Debaixo de suas asas eu me esconde E o Seu nome é Maravilhoso Glória ao Príncipe da Pai O Céu começa a servir Toda a terra se dobrou a Ti Cristo entre os três reis Nos busca Leva-nos em Tuas mãos Pelas portas da cidade Na Nova Jerusalém A noiva vai entrar Cantar Cantar o santo 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 é o Senhor Cantar o santo 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 é o Senhor Ninguém Ninguém me toca como você Ninguém me vê como você me vê Faz brilhar teu rosto sobre mim Ninguém Ninguém me toca como você Ninguém me vê como você me vê Faz brilhar teu rosto sobre mim Céu Vоже Jú, meu maffle Céu Vam